Um dia eu vi um texto que diz o seguinte Quando você encontrar alguém, nesse momento os olhos se cruzaram e houver o mesmo brilho que tem entre eles, fica alerta Pode ser a pessoa que você tinha esperado desde o dia que você nasceu No mesmo momento que eu lembrei, é que eu li esse texto Eu lembrei daquele dia 4 de março Onde meio de tantas pessoas no acelerado se cruzaram Mesmo num local inesperado E esses horários nunca mais me daram de vista Você é um reflexo do amor de Deus na minha vida Uma pessoa de coração tão bom que me faz querer ser melhor cada dia Mesmo sendo brava Então hoje, você me disse que eu estava tão tranquila que nem parecia que eu ia casar Mas isso é porque eu tive a decisão de amar você pra sempre E de saber que eu também seria amado por você E isso deixe meu coração em paz Hoje eu quero te dizer que eu prometo te chamar e cuidar do nosso amor Prometo ser menos mandona e desejo te honrar a cada dia Desejo que o nosso relacionamento seja sempre assim Leve e apaixonado E que a gente continue contando com o outro pra tudo Eu amo você e te amarei pra todo e sempre Meu melhor amigo, meu amor e meu futuro marido Obrigado 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 Obrigado